O Estado vai trocar informações com vários países sobre rendimentos elevados que são ocultados no estrangeiro. Com o intuito de combater a evasão fiscal, o Secretário do Estado dos Assuntos Fiscais quer encontrar uma forma de impedir que os contribuintes possam declarar rendimentos pessoais como societários para pagarem menos impostos. Beneficiando não só de uma taxa mais baixa, como provavelmente de possibilidades de dedução de custos mais significativas e uma das linhas de evolução necessárias do IRS dos próximos anos e desejavelmente para mim já para o próximo orçamento será vermos como é que conseguimos tributar esse rendimento no que toca ao reporte de lucros por país para as empresas multinacionais, por um lado, e por outro, e essa é a autorização legislativa que está presente no orçamento, à troca de informações financeiras relativas aos contribuintes entre as autoridades tributárias de diversos países.